A Semana de Relatação Urbana é fundamental numa estratégia que nós temos atualmente, desenhar sucesso e possibilitar impacto no território. Acreditamos muito que a Semana de Relatação Urbana não causa seu impacto naturalmente em Vila Nova de Gaia, mas permite-nos demonstrar aquilo que hoje em dia temos de enorme potencial e queremos transformar esse potencial em sucesso. Temos zonas que são muito afetadas pelas obras que hoje em dia estão no terreno, quer do metro, a linha amarela que já foi concluída, mas acima de tudo a Rubi. Temos o TGB que já está a iniciar as suas intervenções e, portanto, temos um território que está em transformação numa lógica, diria eu, disruptiva. A Semana de Relatação Urbana, eu diria, calha numa altura em que tudo isto está a ser cozinhado, entre aspas, e, portanto, é um momento importante de afirmação do território, mas também é um momento muito importante de partilha, de partilha de conhecimento, de criar empatia entre vários stakeholders a Semana de Relatação Urbana é um espaço, eu diria, muito democrático, onde nós temos as entidades públicas ao lado das entidades privadas e que, ano após ano, têm sentido, acho eu, as dores de cada um dos lados, permitindo assim criar ou cocriar soluções de futuro. E, portanto, é um momento de afirmação do território, é um momento onde nós podemos contar a nossa história, é um momento onde podemos ouvir as outras histórias e criar um futuro que é um futuro mais sustentável, mais feliz para o nosso território. E, portanto, é um momento de afirmação do território,